Então galera, temos aqui os pacotes aqui de Richer Rebelde, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, mas acabou de abrir um, já temos aqui, Lux High, Lux High, Contre, Dombrete, Refan, vamos lá para o segundo pacotinho aqui da Richer Rebelde, espaço, escudo, espada e escudo, Richer Rebelde, tem 6 cartas aqui no boosterzinho, vamos abrir o pacotinho aqui, Yu-Gun, treinador, cura total, treinador, quadra de treino, Mr. Mining, de Galar, ele é, corto aqui para a galera, vamos botar o pacotinho aqui, o pacotinho aqui, vamos botar o pacotinho aqui, vamos botar o pacotinho aqui, essa não tem, essa novidade, aí tem, pode finir, quatro pacotinho aqui, quatro pacotinho aqui, quatro, treinador, chucato de ferramentas, treinador, dano, quatro, treinador, cento, corto aqui para a galera, quinto pacotinho aqui, a capa do Rilabon, sete reais aqui, na minha cidade, um pacotinho aqui, o lugar é mais caro, essa aqui eu não tenho, uma rinadora, manibus, livre de Louvão, e esse pacotinho, aqui é tudo brazana agora nada então agora nenhuma rara eu não vi nenhuma de marcar agora é uma espetácia de nada o bronzão o céu Spider Vamos pro oitavo picotinho aqui Clearfair Wordorg Olha essa aqui, galera do céu, olha o brilho dessa carta, papai Olha só o estágio desse desenho, papai Estágio 2, galera Essa carta aqui é apanhada Vamos daqui pro oitavo picotinho Desenove Essa é a Rebelde Energia de captura Covid É esse aí, galera Quero Pedir pra vocês ir deixar um like Se inscrever Compartilha, tá ligado O Camino está sempre deixando as novidades pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí